E aí galera, bem vindos a mais um vídeo. Aqui é o Ria pessoal e hoje pessoal eu vim querendo mostrando mais uma atualização do server né, do meu e do Gustavo que nós estamos fazendo parceria. Eu queria mostrar o novo, a nova pixel art que eu fiz. Essa daqui eu terminei a minha né, ficou bem bacaninha. Atrás tem o corpezinho e agora eu vou mostrar o que eu fiz cara, olha que legal. Cara ficou muito da hora, eu acabei de terminar e eu resolvi fazer esse vídeo mostrando essa pixel art. A gente vai fazer muitas pixel art pessoal, esse mundo vai ficar muito massa, então só isso mesmo pessoal que eu queria vir dizendo. Então falou, até o próximo vídeo e tchau pra vocês.